É, hoje foi um dia meio parado, pelo que parece, e eu fui zoado por ser careca, então eu tô com muita raiva, eu tô com muito ódio mesmo, vocês não tem noção do que tá acontecendo aqui, eu vou ter que procurar uma vítima aqui pra mim. Olha só o que eu tô vendo ali, vai ser ela mesmo, acho que ela é fraca o suficiente, ela vai conseguir aguentar com o meu poder. Ei, você aí mesmo, parada, ou vai acontecer o pior com você? Não vem me ajuda. Ah não, cala a boca, cala a boca, eu tô mandando você cala a boca. Ué, parece que eu ouvi gritos vindo daquela direção. Por favor, alguém me ajuda, por favor, por favor, socorro. Olha, olha o que tá acontecendo ali, meu Deus. Calma aí. Ah, sai daqui. Nossa, salvei. Eu sou um herói, cara. Meu herói. Nossa, sai daqui, eu não sou order, tá, eu não sou order, sai daqui, mina. Meu herói, meu herói, volta aqui, meu herói, meu herói, meu herói, meu herói, meu herói. Não pode, isso é errado, cara. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Eu vou ser preso. Casa comigo, casa comigo, por favor, por favor. Me diz, calma aí, me diz sua idade primeiro aí. Fala aí, sua idade. Eu tenho 10. Ah, você é preso. Alguém me ajuda. Volta, volta, volta. Agora eu tô pedindo ajuda aqui, alguém socorro. Volta, 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 tia. Ladrão, volta aqui, ladrão. Pelo amor de Deus, ladrão. Casa comigo, casa. Casa comigo. Bom, gente, vocês estão vendo aí que eu tô aqui com a minha prima, tá? Nós somos ótimos atores. Globo, chama, chama pro Play, pô. Pelo amor de Deus. Contrata nós. Contrata nós, cara. Meu Deus, mais profissional que isso, nem se pagasse. E, bom, gente, o que eu vou fazer aqui hoje que vocês viram aí que é só loucura, tá? Tô com o Mr. Pezinho aqui, lindão. Ela se apaixonou aqui, cara. Seriamente. Se apaixonou aqui, ó. E o título dela é aquele lutador, ó. Lutadora. Cuidado, é perigosa, viu? A mina como é perigosa. Olha pra ela. Ó, amei. Bom, gente, o canal dela vai estar na descrição pra vocês aí. Então, vai lá, tá bom? O nome dela é Sa Games, tá? E Sabrina é o nome dela, pra falar a verdade, sim. Mas o canal dela tá no primeiro link na descrição e fica lá nos comentários, tá bom? Que vai lá que eu vou revelar algo interessante no canal dela, tá? A gente vai fazer algo incrível lá. Então, aproveita, tá bom? E você tá preparada pelo que eu vou te ensinar hoje, Sabrina? Eu tô. Tô preparada. Hum, então vocês se preparam que aqui... Ó, eu tô meio triste aqui, mas eu vou revelar pra você meu verdadeiro poder, tá? Eu acho que você vai se impressionar com isso, vai se encantar comigo, porque, velho... Eu sou lindo demais, cara. Minha cara aqui de sedutor. Tem como resistir? Não tem como. Não mesmo. Ó, nove, onze... Nossa, você tá ficando muito poderosa. Doze, treze? Meu Deus, cara. Só foi. Calma aí. Continua, continua que você vai ficar muito forte. 15, olha. 16. Ó, agora vai chegar em 17, hein? Ó, 17. 18, agora vai vir em 18. Vai vir em 18. Aí, agora a gente já pode casar. Tá zoando. 18. Vamos. Bom, vamos lá. Segue eu aqui, ó, que a gente vai testar agora a humildade das pessoas. Já usa meu código como apoiador aí. Assim que vocês forem comprar Robux, é só vocês irem lá e colocar em Party Blocks. Pronto, assim você já vai estar me apoiando como o seu youtuber favorito aí no Roblox, tá bom? Tá vendo aquele bola de fogo lá, ó? Tô. Esse eu fiz um sol, nem do sol pra você. Porque eu sou gado demais. Me apaixonei. Agora, olha aqui meus olhos. Meus olhos estão diferentes agora. Sabe o que esses olhos são? Olhos da atração. Ele atrai as pessoas. Eu tô atraída faz tempo, hein? Vixe, ai meu coração. Calma aí, eu já traí você aqui agora. Ó, ó. Olha só. Você não resiste. Rapaz. Vem cá que ali tem alguns gado ali que vamos testar, gente. Pra ver se eles são interesseiros, né? Vamos ver uma menina. Será que eles atacam? Será que eles vão atacar ver uma menina andando por aí? Esse vai ser o problema. Vamos fazer o teste pra ver o que acontece aqui. Eu tô aqui na frente procurando, né? A vítima pra ver se eles vão atacar ela ou não. Porque, né? Se atacar, aí eu não faço ideia do que fazer agora, né? Porque geralmente os caras são muito, né? Gado, tipo. Mas isso. Aqui, bem aqui. Fica aqui, assim, andando por aqui, assim, de boa. Como se nada tivesse acontecendo. Ó, 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 o gato. Ó, gado, ó, gado. Fica aí, fica aí, fica aí. Eles tão se mexendo. Ó, o outro chegou voando aqui, velho. Que isso aqui, velho? Fica dando o Beco, velho. Ele é poderoso. Dois bilhões de poder. Ele é incrivelmente poderoso. Então ele passou por você e não atacou nada, gente. E se eu... Ah, ele sumiu. Passaram por ela, não fizeram nada. O Beco não fez nada. Agora se outra pessoa vai fazer, eu também não faço ideia. Olha lá, o cara andando ali, ó. Tô só andando aqui de boa. Tristinho aqui no chão. Fica aí você e eu fico aqui, ó. Anda, anda, anda. Tem um cara vindo lá, ó. Anda por aí. Olha o cara passando ali, ó. Será que ele vai atacar eu ou ela, gente? Essa é a questão. Ó, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ah, não, velho. Os caras tão muito honestos nesse servidor, cara. Olha lá, gente. Ó, o gado. Ó, o gado. Ele não atacou ela. Ele vai atacar eu, ó. Fica aí, Sabrina. Fica aí, fica andando por aí. Tô aqui, tô aqui, tô andando. Ué, meu Deus. Ela me reconheceu. Não! Não, ele me conheceu. Andou pra lá, andou pra lá, andou pra lá. Os gado vai tentar ir aqui atacar. Deixa eu me levantar aqui e vim pra cá, ó. Vou andar perto aqui de você. Vamos ver, ó. Anda perto daquele cara lá que tá pulando. Ele tá pulando ali na parede. Pera aí. Esse aqui tá pulando aí, ó. Ih, ele correu pra dentro de novo. Não atacaram você. Os caras... Não atacaram eu. Meu Deus do céu. Ele não atacou ela, velho. Meu amigo. Olha o cara de verde vindo. Vem cá, vem cá. Tem um cara de verde lá na frente. Ele é muito poderoso. Talvez ele já tá. Tô indo, tô indo, tô indo. Machista tá mandando ela fazer as coisas. Machista? Ó, pelo visto, gente, ó. Menina pode... Ó, se você quer se sentir protegido, se você tá de menina, ninguém vai te atacar, cara. Ninguém, entendeu? Ninguém. Os caras passam despercebidos. Nem vê ela. É sério, nem vê. Olha ela andando por ali, ó. Tem um cara com a aura mais forte lá na frente. E ninguém vai atacar ela. Vem, vem, Sabrina. Vem por aqui, vem por aqui. E vem vindo. Vamos ver se ele vai ver você, sua presença aqui. Vai assistir sua aqui, ó. Olha ele vindo. Vamos, vamos, vamos. Ele tá lá ainda. Ah, não. Ele tá correndo muito. Deixa eu chamar a atenção dele aqui. Nossa, o cara tá do outro lado. Eu vou jogar bola de poder nele, porque, né... Nossa, eu vou errar. Vai bater. Ai, você vai morrer. Vai morrer, não. Joguei o sol nele, ó. Vamos ver se ele vai vir aqui. Ele ficou com medo. Eu acho que eu joguei um poder muito grande nele. Até eu ficaria com medo depois dessa. Ele não vem. O cara não te ataca. Meu Deus. Ninguém te ataca. É, e se eu correr daqui? Deixa eu ver se eu corro daqui. Ó, o cara ficou impressionado com o meu poder. Ele ficou tipo, meu Deus, que cara poderoso é esse? Calma, deixa eu aumentar aqui a minha velocidade aqui pra ver se eu consigo sair correndo mais rápido do que eu dei aqui. Pra que ataquem... Pra que você fique só você e ele aí. Eu vou ficar de longe vendo. Eu vou ficar de longe. Eu vou ficar vendo de longe, ó. Tá você e ele aí. Ele não te atacou. Anda na direção dele. Tá, tô indo. Isso, anda. Ah não, tô procurando você. Ele não te atacou. Mano, se fosse o play, gente, é sério. Se fosse o play, talvez o cara atacava. Eu não sei se é isso mesmo. Talvez seja, né? Talvez só. Eu só acho. Vem cá, Sérgio. Vem cá. Tô indo. Meu Deus, tá do trabalho bravo, né? Mas tem jeito. Tem que testar os gados aqui pra ver como é que funciona a situação. É, pô. Ó, galera, ó. Passando em frente e o cara não faz nada. Ele não faz nada. Agora ele vai fazer. Ele bateu nela. Ele bateu em mim. Esse negado não. Esse não é. Eu tô despedaçada no chão. Ele mostrou que é potente. Eu vou ficar sentado aqui que eu vou me vingar dele agora. Por você eu vou fazer isso. Toma, matei ele. Pronto. Eu sou mais gado ainda por ter eliminado ele. Ó, que bonitinho. É porque o maluco por você é muito grande. Me apaixonei mais ainda. Tá complicado isso aqui. Mas é isso, galera. Nesse servidor aqui deu tudo certo. Eu vou fazer mais um testezinho rápido ali pra ver se acontece alguma coisa diferente, né? Vamos lá, Sábio. Vamos lá, Sábio. Eu vou fazer o servidor pra ver o que acontece. Bora, bora, bora. Galera, encontramos outro servidor. Vamos ver se o gado vai atacar a menina ali. A menina é defesa, hein? Ó, 20 de poder. 20 de poder. Eu vou entrar ali, ó. Eu vou ficar agachado aqui no chão pra ver o que acontece, tá? Só pra ver o que acontece. Fica andando aí um pouquinho longe de mim. Só pra ver se ele vai atacar você ou eu, né? Ó, tem outro no beaconzinho vindo lá. E fica andando por aí. Fica andando por aí, assim. Ó, ó. Olha ele vindo. Ó o cara vindo aqui. Ele vai me atacar, vai me atacar. Ele me atacou. Ele não atacou ela diretamente. Ele já tocou eu primeiro. Só que o poder pegou ela. Só que eu morri junto. Isso, vem cá, vem cá de novo. Vem cá de novo. Que aí vamos testar de novo. Tem muita gente aqui, caraca. Você vai pra rua sozinha agora. Eles vão atacar. Eu achei algum deles ali e vai atacar. Vamos ver se o mesmo cara que me atacou vai atacar você. Ó, ele não atacou. Não te atacou. O cara é gado demais. Agora eu vou, ó. Vai me abaixar. Me abaixei. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Tá. Ó, tá vendo, ó. Tá vendo aí? Ó, eu vou entrar aqui pra dentro. Vou entrar aqui pra dentro. Ou ele vai atacar você. Nossa, mano. Ó, o outro cara é diferente de atacar. O mesmo não te atacou. O cara é muito... Funciona, galera. Ó, 50 a 50, entendeu? Ou seja, tipo assim. 50% das pessoas não vai te atacar por ser menino. Então se vista de mulher, já é ela. Olha lá ele atacando outro cara lá, ó. Olha lá atacando outro cara. Mas você, ele não ataca. Anda por aí pra ver. Esse de amarelo, ó. Esse de amarelo. Vamos ver se ele vai atacar você. Ih, ele tá defendendo você. Ele tá te defendendo. Mas agora eu vou me vingar deles aqui por você, ó. Eu sou mais gado ainda. Vamos ver aqui, ó. Ó, se me atacar eu acabo com ele. Mas dessa vez ele não veio. Porque tá com medo de outro cara ali de trilhões. Veio, te matou, eu me vinguei. Matei três ao mesmo tempo. Só pra se vingar. Se vingar. Ó, que brilhinho. Eu sou muito poderoso. Agora vamos liberar meu poder máximo aqui, Sabrina. Só pra finalizar o vídeo, ó. Eu vou só assustar eles um pouquinho. Ó, olha como eu já tô aqui. Olha pra mim como eu tô, tá vendo aqui? Olha como brilho. Eu brilho demais. E agora vamos usar minha transformação aqui, ó. Esse aqui sou eu, ó. Olha minha transformação. Que transformação que eu acho da hora. Então esse bichão roxo aqui... Sou eu. Eu sou muito poderoso. Ó o cara lá voando, ó. Olha o cara lá de amarelo voando lá, ó. Ó lá, eu peguei ele já. Ele tá voando lá. Aquele ali já era. Esse aqui vai morrer. Olha ele caindo. Eita. É muito poder. Eu vou usar um sol neles aqui só pra me vingar aqui, ó. Tem um cara ali em cima. É, mas ele correu. Mas esse foi o vídeo pra vocês, galera. Eu espero que tenham gostado, tá bom? Espero que tenham gostado da participação da Sabrina. Se quiserem mais, vem aqui, cara. E vai no canal dela, véi. Porque eu sou uma menina bonita, véi. É minha prima, tá? Só pra avisar vocês. Então não leve a mal aí. Porque, véi, você vai achar... Ai, meu Deus. Chipa, chipa. Ela é minha prima, pô. Calma. Então nós tamo junto. Até a próxima. Mas tá ligado, né, véi? Que meu coração pertence a ti. E o meu também. Ai, meu Deus. Então nós tamo junto. Até a próxima. E fui. Falou. E aí E aí E aí E aí